Glutão Rabicó Come tudo que beijo, ilustre marquês, fechou da panela, com que rapidez Arreda glutente, tudo é bobão, quer te arrastar, se eu te pego outra vez Bobão com milão, lambão Rabicó, o fofo leitão, glutão Rabicó Bobão, trapalhão, lambão Rabicó, o fofo leitão, glutão Rabicó Come tudo que beijo, ilustre marquês, fechou da panela, com que rapidez